Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou passar pra vocês uma diquinha de como aplicar glitter com a cola da Fendi, tá bom? Você vai precisar de uma plaqueta, da colinha, fixador de glitter, do glitter, eu usei esse da Max Love, mas logo depois eu troquei, um pincel gordinho, esse da Macrylan, esse pincel que eu usei, esse outro é da Vivai, também é gordinho, e uma espátula. Eu não apliquei ele diretamente no olho, eu fiz os dois croquis no meu braço, um com esfumadinho e outro com cut crease, e o do cut crease eu fui aplicando a cola desse jeito, peguei só um pouquinho, não peguei muita cola, ela é muito fluida, ela é muito boa essa cola, e eu fui aplicando. Apliquei, apliquei, e logo depois eu vim com o pincel de língua de gato, só que menor, desculpa eu erro, esse pincelzinho, peguei e fui aplicando glitter, lembrando que eu fui aplicando em batidinhas, eu não esfreguei o glitter no olho. É importante que você faça o mesmo movimento que eu estou fazendo, para que fique igual, e para que dê certo o corte, entendeu? Se você for fazer de mau jeito, for fazer tudo de bolo, talvez não fique do mesmo jeito. É muito importante essa precisão e essa atenção na hora de aplicar. Apliquei, confere, pega mais um pouquinho de glitter. E pronto. Agora eu vou explicar para vocês a segunda técnica, que é a mais legal, que é para deixar o glitter com efeito esfumado. Eu vou fazer tipo uma laminha, não vai aparecer porque minha mão vai ficar na frente, vou fazer tipo uma laminha com a cola e o glitter. Eu coloco de duas a três gotinhas de glitter, de fixador, e depois misturo com glitter. Uma espátula já deu para fazer muito bem essas duas técnicas. Aí mistura, mistura, mistura. Vira tipo uma laminha. E aí eu venho com um pincel fofinho. É importante ter pincel fofinho. Se for um pincel mais durinho, não funciona. Observe onde está a minha mão. E aí eu vou pressionando o glitter no meio com mais precisão e na parte de cima mais fraquinho, com menos precisão. E aí vai aplicando e vai ficando com o efeito esfumado, que está muito na moda esses dias. A gente vê hoje no Instagram muito, muito efeito igual a esse, que é o glitter esfumado. E vai batendo, vai batendo, até ficar do jeito que você quer. Como ali na parte do delineado faltou um pouquinho, eu peguei o glitter mesmo. E apliquei. E aí você vai fazendo o acabamento, vai vendo se está do seu gosto, vai regulando a intensidade. Aí, como estava faltando, eu peguei o glitter mesmo e misturei e deu certo. Tá bom? É essa dicas, meninas. Se vocês quiserem mais dicas desse nível aqui no Instagram, é só comentar que eu vou estar fazendo, tá bom? Tchau.